Teve confusão generalizada em frente a um condomínio na cidade industrial de Curitiba. O motoboy foi fazer uma entrega e acabou se desentendendo com o morador e com segurança. Ele chamou outros motoboys, os coleguinhas, para fazer uma espécie de protesto, olha aí. Mas eles vandalizaram o prédio. A Beatriz Frenner tem todos os detalhes desta confusão. Oi Luciano, uma boa tarde para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta nesta segunda-feira. Essa situação aconteceu no fim de semana, gerou bastante repercussão. A gente tem aí vários registros, tanto de imagens feitas com celular, quanto de câmera de segurança. A situação que começa ali, toda essa confusão, é essa. Quando a gente vê ali os seguranças imobilizando o motociclista. Ele que teria chegado na portaria desse condomínio que fica na cidade industrial para fazer uma entrega. E aí, a confusão teria começado quando ele assobiou ali para uma outra pessoa. Os seguranças estranharam, foram abordar ele. E quando fizeram essa abordagem, chegaram a dizer que ele estava armado. E aí ele foi imobilizado na calçada mesmo. Vamos ouvir um trecho aí dessa primeira confusão. Só porque eu chamei o cara, só porque eu subi aí para o cara, só porque eu subi aí para o cara. É armado ou não, filho? Mas para que você está se coçando? Olha os caras aí, olha o caras aí, olha o caras aí, olha o caras aí, olha. Queremos me bater aí, cara. É, aqui que está armado o quê, mano? Olha aí, olha a piazada, reforço aqui, piazada, reforço. Olha aí, olha aí, o braço está quebrando. Quer devolver a chave da minha moto, piazada. Pois é, depois dessa situação toda, o motociclista ficou sem a chave da moto dele. Ele disse que os seguranças ali do condomínio tinham confiscado. E aí ele usou o celular para avisar outros entregadores ali da região, colegas conhecidos dele. A gente sabe que tem grupos aí, o pessoal que trabalha junto, para ajudar ele ali nessa situação. Eles fizeram um protesto ali na frente. Só que esse protesto terminou aí de forma não muito pacífica. Eles vandalizaram o acesso desse condomínio. A gente tem um trecho aí da barulheira toda, da confusão de áudio também, para vocês escutarem o momento que os motociclistas chegaram acelerando a moto, jogando cones e pedras contra a guarita onde estavam os seguranças desse condomínio. Vamos acompanhar mais esse trecho. Olha, o resultado dessa manifestação foi realmente uma depredação ali da fachada desse condomínio. Partes ficaram danificadas porque eles jogaram realmente os cones, jogaram pedras contra o espaço onde estavam os seguranças. A polícia militar acompanhou essa situação toda. E a gente lembra que o condomínio emitiu uma nota a respeito desse fato. Diz que já reuniu todas essas imagens dos fatos, encaminhou para a polícia, está registrando, portanto, um boletim de ocorrência e que, além disso, entrou em contato com a empresa que faz a segurança ali da portaria para que seja adotado um plano diferente ali para garantir maior segurança dos moradores e também um atendimento diferente até ali para estabelecer um melhor atendimento para serviços como esses de entrega, né? O condomínio disse que tem ali o setor jurídico, que está procurando a polícia e, principalmente, repudiou esses atos tanto de violência quanto de vandalismo. Luciano. Bom, muito obrigado, Bia, pelas informações. Bom, todo mundo viu o que motivou essa confusão toda. Foi um desentendimento entre um motoboy, um profissional, e o segurança e um condomínio daquele condomínio ali, daquele prédio, né? Se ele se sentiu ofendido, ou até mesmo agredido, deveria o quê? Ter procurado a polícia. Ter feito um boletim de ocorrência, mas não, lhe ligou para os colegas, mandou mensagem, olha, venham até aqui, vamos fazer um protesto. Mesmo que esse protesto tivesse um cunho pacífico, a gente sabe que quando muita gente se reúne, às vezes, os ânimos se alteram. Se um tacou um cone, o outro vai tacar também. Se um jogou uma pedra, o outro vai fazer isso também. E aí virou vandalismo. E aí todo mundo perdeu a razão, né? Quem tinha razão, agora perdeu. Se ele se sentiu ofendido, como eu disse, deveria ir até a polícia. Agora não responder na mesma moeda, não depredar um prédio. Aí perdeu a razão, porque é difícil defender.